Olá pessoas lindas do meu coração, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam sempre muito bem-vindos ao meu canal Império do Tarot. Eu sou a Cíntia Bernardes e nesse vídeo vamos falar com as pessoas do signo de Aries, Sol, Lua ou Ascendente em Aries para o mês de fevereiro de 2020. Então os arianos foram os que tiveram mais visualizações nos signos de janeiro com 37.059 views até hoje, né? O momento que eu estou gravando esse vídeo. Então vocês ganharam aí o primeiro vídeo mensal para fevereiro, ok? E esse mês eu vou estrear aqui o baralho Sufi Lenormand, é esse. Vou usar a mensagem Oráculo dos Anjos e a mensagem Oráculo para o Amor com o Angel Oracle Cards, né? A mensagem aí dos anjos do amor, ok? Então vamos ver aí o que o mês de fevereiro reserva para a gente, né? A minha lua, eu tenho a lua em Aries. Então vamos lá, me conecto para trazer a leitura para o signo de Aries, Sol, Lua ou Ascendente para o mês de fevereiro. Em fevereiro, qual a mensagem dos oráculos para o mês de fevereiro? Quais as energias, os alertas, as possibilidades, qual a mensagem do universo para o signo de Aries? Aries. Então, queridos, opa, começamos bem, olha que lindo. Então a energia do mês vem aqui, a carta 24 é a carta do coração, né? Então aí uma vibração muito grande do amor, vibração muito amorosa, né? É um mês que favorece muito, principalmente o amor, a maturidade, a inteligência emocional. É uma carta que ativa muito também o magnetismo, né? O magnetismo é a capacidade de atrair aí pessoas, oportunidades e situações favoráveis, ok? Então o mês aí vibrando muito nessa frequência. Quais são os desafios para a Aries? Desafios, temos aqui a carta do Lírio. Então, queridos, basicamente, o desafio de Aries pode girar em torno de fazer as pazes com algo, fazer as pazes com alguém, né? Pode ser uma pessoa de ar, gêmeos, libra ou aquário. O desafio aí de vocês também é manter a paz, manter a harmonia, manter o equilíbrio, cuidar da pele, tá? E também cuidar da sua espiritualidade, ok? Para vocês aí esse mês de fevereiro, um banho de rosas brancas vai ser muito bom, tá? Pode ser rosas brancas, pode ser jasmin branco, pode ser até lírio branco mesmo, tá? Então, macerado, algumas flores, né? As pétalas aí, maceradas em água morna com um pouquinho de açúcar, coa e depois do seu banho de higiene, joga da cabeça para baixo, tá? Banho de cabeça, viu? Então, banho de flores brancas ou rosas brancas é um banho de purificação e paz e também limpeza, tá? Espiritualidade, temos aqui a carta do livro. Então, a carta do livro, ela fala muito aí de estudos, né? De conhecimentos, de você acessando algum conhecimento espiritual ou mesmo aí você, né? Fazendo um estudo, um aprofundamento, lendo um livro, lendo a Bíblia, estudando alguma coisa que envolva a espiritualidade que, assim, é muito vasto, né, gente? Tem conteúdo, conteúdo gratuito aí para todo mundo e isso vai ser bem importante para vocês no mês de fevereiro, tá? Guarde os seus segredos, ok? Aquilo que, por exemplo, vamos supor, né, você recebe lá uma orientação espiritual, não sai contando para todo mundo. Guarde os seus segredos, tá? É um mês onde as pessoas podem procurar muito também para contar segredo, para abrir o coração, para pedir um conselho. Então, assim, meio que áreas, vai estar meio que, assim, guru, guru espiritual das pessoas esse mês, né? Isso tudo aqui é a frequência do amor que atrai, viu, pessoal? Então, se doe também, né? E dê bons conselhos, reparta sua energia, tá? Os primeiros 10 dias de fevereiro, temos aqui a carta da árvore. Então, fevereiro começa aí trazendo para você colheitas, boas energias, energias de cura. Pede que você dê atenção à sua família, dê atenção à sua saúde, tá? Analise as possibilidades. O pessoal que estiver solteiro, pode aparecer muito contatinho. Então, assim, vai ter contatinho? Bom, vai. Mas também pode vir uns contatinhos nada a ver, né? E você tem que passar pela peneira, né? Se não quiser, embuste. Como diz a Isabela, minha filha. Se não quiser, embuste na sua vida. Então, passa a peneira, tá? Entre o dia 10 e o dia 20 de fevereiro, temos aqui a carta das pedras. Deixa eu ler aqui, porque esse baralho, ele vem a carta dos trevos. E ele vem a carta das pedras. E ela representa as dificuldades no caminho, a visão obtusa em alguma situação. Então, existe aqui a necessidade de você remover os bloqueios internos. Não paralise diante dos obstáculos, tá? Nesse período, porque eles são pequenas dificuldades, certo? É o mesmo significado dos trevos, né? Basicamente. Então, assim, não pare diante das pequenas dificuldades, tá? Os pequenos obstáculos, né? O bambu, ele é forte, ele verga, mas não quebra, né? E Arias é um bicho porretariano. Não é à toa que Arias é o início, né? Porque ele vem pra abrir caminho pro resto dos signos inteiro, tá? Então, queridos, meio do mês, né? Venha sair os obstáculos. Pequenos obstáculos podem acontecer. Não se paralise diante deles. Seja forte, manifeste a sua força, porque você não vai rachar, não vai quebrar, tá? E finalizando o mês, temos aqui essa carta zero. Vou ler ela pra vocês também. Esse baralho, ele tem umas cartas extras. Eu adoro essas cartas extras. Então, essa carta aqui, ela simboliza as especiarias e o café. É o anis estrelado, a canela e os grãos de café. Então, ela traz pra você melhoras, transformações para melhor. Um bom ânimo, troca, prosperidade. É muito bom para o comércio. Muita diversidade, tá? E bom ânimo, olha que lindo, que energia maravilhosa que vocês finalizam aí o mês de fevereiro, né? Então, essa carta é a carta das especiarias e o café. E ela representa toda essa troca, né? Significa um crescimento material pra vocês, muita melhora. Coisas se transformando aí pra o melhor, né? E prosperidade, né? O intercâmbio também. É a época do carnaval, né, pessoal? Então, pode ser que algumas pessoas aí até viajem, né? Vão aproveitar o feriado do carnaval. Metas e projetos. Temos aqui a carta da casa. Então, é o período ideal pra você começar a construir de forma estável, né? Se dedicar aos seus projetos. Se dedicar aí à construção das suas metas. A construção de coisas sólidas na sua vida. Aqui também fala do amor, né? Então, é uma carta que... Ela traz toda essa energia do rei de copas. Então, vocês têm aqui o valete de copas, né? Que é a carta do coração. Mais o rei de copas. Então, as metas e projetos de vocês estão vibrando muito aqui em torno da família. E também em torno do amor. Eu creio que vai ser um bom mês pra vocês aí pro amor. Né? Aquela maturidade, aquela estabilidade emocional. Isso é bem legal, viu? Família. Família, família, temos aqui a carta 22. Então, a carta 22 é a carta dos caminhos. Olha só. Caminhos abertos. Muita prosperidade também aí pra família. De repente, Arias, pode... A família pode te ajudar aí esse mês financeiramente, né? Ou você que trabalha junto com a sua família. Existe aqui também uma energia de prosperidade. Os caminhos fala de, às vezes, né? Viagens, encontros aí com a família. Então, pode ser aí viagens prósperas. Principalmente se você quiser visitar a sua família. Visitar mãe, pai, irmãos, tal. Ou mesmo uma viagem em família, tá? Muito legal aí. Produtivo e próspera acontecendo, tá? Vamos ver amor para os solteiros. Epa, lelê! Adorei, ó. A carta da chave. Tal, queridos. Olha que chave linda. É uma libélula, né? Libélula é interessante. Por quê? Aqui na linha de vocês, dos solteiros, o sete de copas, ele pode representar as ilusões, né? E a libélula, ela é um animal de poder que te faz enxergar além das ilusões, tá? Então, é um mês para você buscar coisas novas. Ela traz toda uma mudança, né? Ela traz novidades. Mas ela te faz enxergar além da ilusão. E a carta da chave, ela fala de aberturas, né? De soluções, de respostas chegando para você em relação ao amor com muita prosperidade, tá? Amorzinho para quem está em um relacionamento. Mira que rica, não falei que fevereiro ia ser o mês bárbaro? Então, temos aqui a carta do sol, gente. O sol trazendo iluminação, força, esclarecimento, entendimento, muita paixão. Se você estava em dúvida em relação a algo, é um mês que as dúvidas, com certeza, elas vão se dissipar. Muitas pessoas aqui podem, inclusive, decidir assumir um relacionamento, morar junto, casar, ficar noivo, alguma coisa assim, tá? Eu vejo, então, aqui muita paixão, energia de alegria, felicidade e o amor estabilizando, o relacionamento estabilizando. Saúde. Temos aqui a carta do envelope. Então, é o mês para vocês darem atenção à boca, dentes. Eu estou com problemas de dente, né? Vou ter que extrair o siso. Então, gente, problemas de dente. Dê atenção ao dente, aos lábios, à língua, à garganta e às cordas vocais, tá? As mãos também, viu? Dê atenção aí a esses pontos, ok? Finanças. Uau! Olha que lindo, gente. Novamente, essa carta do Anis Estrelado e as especiarias. Então, é uma carta do café e a outra do Anis Estrelado e as especiarias, que é a mesma energia. Então, existe aqui uma energia de mudanças para melhor, melhorias, prosperidade, né? Transformações aí de forma bem positiva para vocês. Transformações financeiras bem legais, tá? E, ó, vamos tomar um banho de canela com Anis Estrelado e café, viu, pessoal? É isso mesmo. Vou ensinar esse banho agora. Então, vocês vão pegar dois litros de água. Ferve a água. A água ferveu, você vai colocar oito Anis Estrelado. Anis Estrelado é esse negocinho aqui lindo. Você acha em supermercado, na parte de condimentos, né? Casas de ervas também, produtos naturais, tá? Oito Anis Estrelado. Dois pauzinhos de canela. Aí você pega uma xícara de café feito. Você faz café de manhã, né, para tomar? Você pega lá uma xícara de café, joga na água, tá? Deixa ferver um minutinho. Ferveu, desliga, ficou morno. Coa, leva para o seu banho. Você vai tomar esse banho aqui na lua nova. Dia 24 agora é lua nova, tá? Então, tome esse banho ou na lua nova ou na lua crescente, tá? É um banho para ativar aí a prosperidade, né? E conectar vocês com essa energia. Vamos ver agora amizades. Amizades, temos aqui a carta número 6. Essa carta, a simbologia dela é a lâmpada. A lâmpada mágica, a lâmpada de Aladim, né? Então, queridos, a carta número 6, ela pode trazer aqui para vocês, né? Mudanças inesperadas, pode trazer de repente aí também algum conflito, alguma discussão, né? Alguma coisa aí com algum amigo. Mas a tendência é que uma conversa resolve, as coisas são passageiras e logo fica para trás. É um mês que pode ser bem movimentado também a nível social, né? Passeios, viagens, muita conversa. Toma cuidado com muita conversa negativa. Então, intriga, fofoca, diz que diz, sabe? Isso pode gerar aí uma briga e uma confusão. Vamos lá para trabalho. Trabalho, temos aqui a carta da torre. Então, queridos, para algumas pessoas pode vir aí uma proposta de trabalho, até uma coisa antiga, uma chance, uma oportunidade, alguma coisa que você de repente queria em 2019, participou lá em 2019, não deu nada, em fevereiro pode vir aí uma mensagem, pode vir uma nova proposta, pode vir um convite de trabalho, tá? Muita conversa. Se você tem o seu próprio negócio, então, muita prosperidade. Acelera aí, tá? As vendas para o comércio principalmente, tá? Então, tá uma energia de estabilidade, força, crescimento. Proteja os seus negócios. Blinde, né? Proteja contra influências negativas. Não aceita interferência, muito conselho e tal. Faz aquilo que você acha que é o correto, aquilo que está dentro de você, dê sempre o seu melhor, porque é um mês aí de estabilidade também, de crescimento em relação ao trabalho, tá bom? Vamos para a mensagem oráculo para o amor. Qual a mensagem oráculo para o amor? Para o signo de Aries. Sol, lua ou ascendente. Em Aries. Amor para os solteiros. O tempo divino está trabalhando na sua vida para o amor. Não se preocupe, tá? É um mês que você, se você souber passar a peneira aí nos embustes, né? Vai ser um mês muito positivo para você em relação ao amor. E a espiritualidade e os anjos estão trabalhando na sua vida para o amor. Aqui para vocês, pode ser pessoas de água, câncer, escorpião ou peixes. E pode ser até pessoas de ar, gêmeos, libra ou aquário. Essa pessoa de ar, pode ser uma pessoa que você já teve, que de repente vem querendo aí uma reconciliação. Então, analise muito bem, né? E decida aquilo que for melhor para a sua vida, tá? Inclusive, algum desentendimento aqui com alguém amigo, pode até envolver aí um amor, pode até envolver relacionamento, tá? Amor para quem está em um relacionamento. Faça um esforço. O amor está seguindo os seus passos. Você está sendo guiado até ele. Não se preocupe. De forma alguma se preocupe, mas se esforce também aí, né? Para ficar tudo bem no relacionamento, ok? Se dedique e se esforce, tá? Vamos ver a mensagem dos anjos. Mensagem dos anjos. Qual a mensagem do oráculo dos anjos para fevereiro, para o signo de Aries? Sol, lua ou ascendente em Aries? Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Também não esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Ai, Deus. Adoro, Aries. Adoro. Amo. Essa aqui é a Mandala da Paixão. Esse aqui é o protótipo do meu oráculo e da minha filha Isabela Bernardes, né? Nós estamos trabalhando na criação desse oráculo e ele vai ser lançado em abril desse ano. Se tudo correr bem, tudo correrá muito bem. Então, essa é a Mandala da Paixão. É a mensagem que eu estou trabalhando aí essa semana para canalizar, né? Para o oráculo. E a mensagem dos anjos que saiu aqui para vocês é a mensagem da paixão. Olha que lindo. Então, energia de paixão. Vou ler para vocês. Falei que ia ser um mês bom para o amor? Paixão. Você já deve ter percebido que todas as vezes que efetuamos mudanças na nossa vida, mesmo mudanças difíceis, acabamos nos sentindo mais reais, como se fôssemos subitamente preenchidos por uma deliciosa vitalidade que já não nos suspeitávamos capazes de sentir. No entanto, mudar requer assumir riscos e enfrentar o desconhecido, o que é muito assustador. Por essa razão, muitas vezes permanecemos apegados a velhas crenças ou padrões, agarrados ao conforto daquilo que já conhecemos. Essa imobilidade é perigosa para a nossa alma. Razão pela qual, vez ou outra, atraímos para a nossa vida uma paixão. Pode ser uma paixão por uma pessoa, por um trabalho, por um projeto ou por nós mesmos. qualquer que seja a sua forma de manifestação, a paixão vem envolvida por uma força praticamente irresistível e a sua função maior é nos ajudar a sair do estado de morte e imobilidade. Agora, preste atenção. A paixão é uma força selvagem e para lidar com ela de modo seguro, é imprescindível que você invoque a presença e a sabedoria do seu eu superior. Só assim, você conseguirá unir sabiamente essa poderosa força à compaixão do seu coração. Essa é uma chave preciosa para lidar com essa energia que o ajudará a dar os passos que precisam ser dados em segurança. Não use a paixão como justificativa para atitudes de covardia ou desconsideração para com os outros ou com você mesmo. Se a paixão veio hoje a você, talvez você esteja se sentindo desvitalizado, entediado, estagnado, é muito importante que você compreenda a paixão que se aproxima como sendo uma mola propulsora e libertadora. Se for assim entendida, com certeza ela levará você a vencer a inércia, romper barreiras que pareciam intransponíveis, caminhar em direção ao novo e voltar a se sentir cheio de vida e energia. Ao ser atingido pela flecha da paixão, receba toda a sua força. Mova-se, você está sendo neste exato momento guiado a transformar o que seja necessário em sua vida até que a vida volte a valer a pena para você. Uau, mira que rica! Então é isso, meus amores, muita paixão aí pra nós, uma explosão de paixão. Muita gratidão, um beijo no coração, um mês lindo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!